A empresa do ChetGTP, vê se não me engano, despediu o seu líder, o Sam Altman, e houve uma revolta na empresa, que todos os funcionários queriam sair da empresa para ir para a Microsoft, e uma empresa que valia 90 mil milhões de dólares, praticamente ficou a valer nada durante uns dias, porque era aquela equipa que fazia que a empresa valesse dinheiro. Interessante. Aquela equipa, mais o Sam Altman, é que são responsáveis por, hoje em dia, se colocarem a hipótese num pensamento educado, por filósofos, por políticos que estiveram reunidos em Londres, na possibilidade da inteligência artificial ser um perigo tão grande como alterações climáticas, bombas nucleares, e ser um perigo para a humanidade. E portanto, porque são eles que criam aquele código que toma as decisões de renovar o código, fazer o próprio código. E agora, e foi este homem que fez com que uma empresa de 90 mil milhões de dólares e a sua saída deixasse... Há quem diga que eles descobriram uma coisa revolucionária e por isso ele foi despedido. E a única coisa que eu sei é que no borde, quem saiu, foram as pessoas que eram as mais... Antis. Eram as mais conservadoras e mais protecionistas da inteligência artificial. E a equipa que saiu, e foi com ele e regressou, portanto, são as pessoas que decidem o que é que a inteligência artificial faz. São estas pessoas que são o equivalente a uma bomba nuclear. São estas. E agora eu digo assim, olhem bem para eles. Olhem bem para eles. São só rapazes. São só homens. São homens. Não, está ali uma raparinha. Está ali uma miúda que está ali. Uma miúda, duas, três. São miúdos, são miúdos. Vocês acham que aqueles miúdos pensam alguma coisa sobre isso? E que olhem, mais metade daqueles tipos são incels. Não, são incels, são incels e passam a fazer código e a ver pornografia. Eu não sei se eles têm tempo de me mandar alguma coisa na vida. Não, são incels. Nada, nada. Não é bom, não. Não é bom. Dilemas éticos. Dilemas éticos. Bolas. Questões filosóficas. Agora assim, o nosso futuro, está na mão, está na mão destes versus uma corrida a quem chega mais à lei na inteligência artificial. Um momento de reflexão. Eu, por isso, eu acho que me isento-me de culpas de ter comprado o capacete. Fui uma vítima. Ah, isto tudo é para? Fui uma vítima. Fui uma vítima. Fui uma vítima. Fui uma vítima.